Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um vídeo aqui no canal do Diário Plano em Alta e hoje dando continuidade a primeira semana aí dos jogos do Arena Legends, né? Nós vamos ter aí agora a primeira semifinal entre Patrick e Túlio de Aldir. Se você não viu o jogo entre o Túlio e o Sanduíche, vou deixar no card aqui para você dar uma olhada depois. Confere lá, mas agora é a vez de ver a primeira semifinal aí. Patrick contra Túlio, confere porque tá muito legal. Vai comprar cartinha avulsa ou então aquele produto selado de Magic The Gathering? Sabe onde você tem que ir, né? Exatamente. Liga magic.com.br, os nossos parceiros que estão aí no mercado há muitos anos e são o maior marketplace de Magic The Gathering do Brasil. Lá você pode conferir os melhores preços e condições dos produtos das melhores e maiores lojas do Brasil. Você vai comprar com conforto, comodidade e muita segurança, o que é importante, né? Dá para comprar em várias lojas ao mesmo tempo, tudo num pedido só. Todo mês a Liga Magic realiza sorteios muito legais para quem faz as compras direto no marketplace dela. A cada R$100 em compras você ganha um cupom. Mas claro, como nós somos parceiros, se você colocar ali o código PLANINALTA, você vai dobrar os seus cupons nas suas compras. É isso aí. Compre no lugar seguro, de forma prática e ainda concorra a diversos sorteios. Em outubro você pode concorrer até 50 bundles de Innistrad caçada à meia-noite. Não demole, compre com conforto, comodidade e segurança e ainda concorra a diversos prêmios muito legais. O jogo vai sendo pegado e a gente está repetindo o matchup, né? Então o Patricão da Massa contra o Túlio repetindo essa match de novo. Ovo fumegante aí, grande estrela da partida e de novo parando todo mundo. Exato, meus amigos e minhas amigas. Vocês não estão vendo uma reprise, isso aqui não é vod, não é um déjà vu. Isso aqui é novamente esse Bunch Party contra esse Izete, esse UR, ovinhos de dragão. E vamos ver agora se o Patricão vai ter uma sorte melhor do que o do Sanduíche. Pelo menos aqui no primeiro game a gente vê um início muito parecido com o que a gente teve lá no primeiro jogo. entre o Sanduíche e o Túlio, né? Que é o Patrick parando aí o bonde do Túlio só com um ovo, 0 barra 4. Isso, essa barreirona aí segurando, né? Todo jogo do Túlio, né? É o problema, assim, tipo, a mesa do Túlio só cresce se ele fizer várias criaturas. Que daí crescer no sentido de poder individual das criaturas. Elas dependem umas das outras para ficarem maiores. Se não, todas elas param ali no ovo fumegante, no 0 barra 4. Então a coisa não melhora tanto. E nesse flip, o Túlio falou, é, foi demais para mim. O ovo ia flipar e levar uma criatura dele, atacar e levar mais. Então ele vai direto para o game 2, né? Aquele mesmo side, trazendo counters, trazendo PV e até remoções para o ovo fumegante. Rapaz, o que foi isso aqui, minha gente? Não teve nem um minuto de jogo aqui na tela. Mas tudo bem, né? É o famoso caso de pássaro, né, Thiago? É, nesse caso de ovo, né? Nem foi o pássaro. Ele ia virar o pássaro, ele ia virar o pássaro. Ele ia virar o pássaro. Nem se transformou no pássaro. Só ganhou com o ovo mesmo. Ficou ali no ninho. E é isso, meus amigos. Vamos ver agora se o Túlio vai vir com aquela agressividade que ele conseguiu, né? No jogo 2 e no jogo 3 contra o Sanduíche. Porque se não, aí, ó, o Patrick pode estar colocando aí um pé na grande final. Na verdade, já botou um, né? Falta só botar o outro. Vamos ver se vai escorregar ou se vai conseguir realmente botar os dois pés aí na grande final. É, Túlio Jaldinho vai começar aqui com o... Ele começa na play, né? Então isso aí também já é um pouco uma vantagenzinha aí pra quem tá jogando de deck agressivo, né? Com certeza, né? E o deck do Patrick, assim, eu tô dando uma olhada aqui mais na lista. É bem do estilo da lista do Takahashi. Então é pua interação. Até por isso, eu acho que ele é bem interessante contra um deck agressivo. Que nem o do Túlio, né? Ele tem, por exemplo, o Debate Acalorado, que é uma remoção bem legal. Tudo bem que não precisa de tudo isso. Mas com as criaturas do Túlio, tem muitas criaturas ali barra 2. Mãos Flamejantes fica uma carta mais interessante. E tem dois Grisoplasmas aqui no side do Patrick. Pode trazer mais uma esperança evanescente. Então o jogo do Patrick me parece um pouco melhor pra essa match do que o jogo do Sanduba. Apesar de que o Sanduba também sofreu muito mais pela questão da base de mana, né? Ele ficou sem mana azul muito tempo. Ele até tinha boas interações na mão. Mas quando ele conseguiu fazer, tinha counters do outro lado. É isso. Vamos esperando aqui, porque aparentemente o sideboard do Patrick é muito mais complexo aí do que o do Túlio, né? Tá esperando. Vamos torcer só. Opa! Na hora que eu falei, o bagulho soltou. Gostei. Boca de Caster é sempre assim, né? Tá lá. Tá lá. Segundo game aí, ó. Game 2. Entre o Túlião e o Patrick. Túlio que vem aí com uma mão... Boa mão. Boa mão. É uma boa mão. Esses quatro terrenos aí não é um pouquinho pegado não? Ou tá de boa, assim? Tem... Tá interessante. Ele não consegue fazer o primeiro drop, né? Abrindo já com ele. Mas ele tem muita coisa boa ali nessa mão. Ele vai desenvolvendo com o 3-2 muito bem, né? Então com a Parágona Tajuru... Ele não consegue fazer o Arc Sacerdote, né? Na primeira. Mas ele consegue fazer, por exemplo, o Parágona na 2 e na 3 fazer Eremita já com mana aberta. Então é uma abertura razoável, assim. Eu não acho uma abertura ruim, né? O bom desse deck do Túlio, né? A questão da Pari é que ele... Uma criatura vim muito depois, né? Vim fora da curva dela. Não é exatamente um problema porque ela tá contando pra Pari. Pra mim, o Túlio fez o certo, né? Ele tem Eremita, que é uma das cartas-chave aqui. Tem a Parágona, que também ajuda muito você a fechar a Pari com facilidade. E aqui você vai ver o sequenciamento de terreno dele. Mas, que nem eu falei, eu acho que a grande dificuldade é que o deck do Patrick é muita interação. Muita interação mesmo. E ele consegue sentar, por exemplo, fazer o Fumegante e sentar pra fazer full interação. Que nem era o jogo da Coisa no Gelo, por exemplo. Ô, saudades, Coisa no Gelo, hein? Galera aí. Ô, saudade. Galera do Magic Arena pra frente aí não vai lembrar. Mas eu fiquei com muito medo de você falar algo aqui que eu tava aqui quase, né? Você tá falando aí dele fazer o ovo aí e sentar na partida. Eu fiquei aqui na... Meu Deus, né? Com medo de você falar besteira. Mas ainda bem que você não falou. Eu também não comentei. E tá aí, na mesa. Ao invés dele desenvolver um board completo ali também, ele tá jogando respeitando as remoções do Patrick, né? É, ele passa com o Eremita podendo fazer alguma coisa, né? É claro que o Patrick fazendo uma interação, né? Fica um pra um. Mas ele consegue ir protegendo alguma coisa. Lembrando que o Eremita, né? Consegue voltar depois. Então, ele é sempre um dois pra um potencial em cima desse jogo do Patrick, né? A gente já viu o Túlio se dando bem, criando card advantage em cima de um adversário que tava querendo fazer interações um pra um. Então, o Túlio tá apostando bastante nisso e já tem o seu drawzinho ali esperto, por exemplo, pra fazer no próximo turno. O Patricão pensando qual que é a interação que ele faz na volta aqui, né? É. Aqui, legal porque ele, olha lá, ele deixou ali parada a prioridade porque ele tá com aquela mana azul em pé. E aí, dando aquele fake de que tem a resposta, né? De repente, o counter. Tanto que a gente viu o Patrick pensando bastante aí nessa interação no passe ou não. Mas, acho que também não tinha muito o que fazer, né? Tem que diminuir essa borde aí. Tem que controlar bem essa borde. E aí, se tem counter, também não tem muito o que fazer. Se ficar jogando muito ao redor do counter, talvez atrase o jogo e fique pior do que ele poderia, né? Já tinha um Eremita, né? O Eremita podia ser sacrificado pra levar a remoção. Acho que o que o Patrick podia estar pensando é... Ok, eu sei que ele tem uma resposta. Eu posso tentar matar só o Eremita, que foi o que ele fez, e ok. Ou eu posso tentar matar outra criatura pra ver se o Eremita é sacrificado. Só que a outra criatura era muito ruim. Então, meio que o Túlio podia ignorar. E o Patrick também podia... Às vezes, ele já tinha a interação e ele queria abrir caminho. Então, foi ajudando bem. Mas, como você falou, aqui ele tem que forçar jogadas em cima do Túlio. Porque se ele ficar esperando, a vida é o principal recurso dessa match. Então, se ele der bobeira, é pressão total. E o Túlio compra aqui um terreninho pra tentar desenvolver o jogo dele. É, esse terreninho aí... Meio complicado ali. Já tinha aberto a mão com quatro terrenos. Eu acho que ele comprou mais dois, né? Comprou ali a Hydra e agora comprou essa floresta. Tem a magia que dá pra ele o card vantagem que ele quer, né? Que ele precisa ao longo do jogo. Mas, em compensação, nesse começo, pelo menos, de jogo aqui, ele não tá conseguindo desenvolver muito a borde. Tá dando aquela fludadinha, né? Vamos ver se isso vai atrapalhar ele ou não pra frente. Volta aqui o espírito aí, né? Essa mecânica, né? Que veio agora na última coleção. Interessantíssima também. Principalmente porque card game é muito sobre as vantagens, né? Então, você ter uma carta que você consegue utilizar mais de uma vez é sempre muito bem-vindo no Index, né? Sim, isso daí é pra qualquer card game, né? Pra quem acompanha o Thiagão lá no lore também sabe que é tão importante quanto. Então, uma carta que consegue... Pô, ele tomou uma remoção, fez um pra um. E ele ainda volta pra, por exemplo, se ele tomar outra remoção pontual, fica muito interessante pra um card game assim. Você tá com um deck agressivo que tá gerando um card vantagem legal e tal. Então, as linhas pro Túlio estão muito boas, assim. O Patrick não tá desenvolvendo muito. Ele tá com a mão lotadaça. e o que o Túlio tava com medo era de tomar uma remoção no passe. Mas tá agora arrumando o jogo dele. Vai ver se ele acha um counter. Se ele achar um counter, ele conseguiu, tipo, comprar cartas e ainda não deixar o... E ele achou, Thiagão. Aí é fácil. Aí o Magic é fácil. Aí até eu, né? Até eu sou campeão de ProTura sim, rapaz. É só jogar carta que vem a outra carta que você quer. Aí qualquer um consegue, né? Que isso. Que draw. Mas desenvolveu muito bem o Túlio, né? Ele passa... Ele deixa a obrigação pro... Pro Patrick, né? Ser proativo. E aí ele puniu muito bem isso. Passa com o counter pra se proteger. Então, ótima jogada aqui por parte do Túlio Jaldi, né? Mostrando que, né? Esse GPzão tá... Faz tempo, mas ele ainda tá... Mas o Dragão fura essa interação completamente e vai tentar desenvolver a board aqui o Túlio Jaldi. É... Aí quebra um pouco esses tesouros do Dragão aí. Ainda colocando pressão também, né? Porque, afinal de contas, é um bichão 4-4. Mas do lado do Túlio vem uma Limvala por aqui, né? Essa Limvala aqui, novamente, uma carta-chave desse deck. Protege a mesa, bota pressão. É... Ajuda na... Na pari também, né? Vamos ver, porque pode vir resposta pelo Patrick aí. Esse... Esse tesouro... O Dragão faz ele gerar duas manas com esse tesouro, é isso? Isso, isso. Ele consegue gerar duas manas com ele. Ah... É claro que ele consegue jogar uma remoção aqui e aproveitar, né? A tempo play do... Do Dragão. Então, me parece uma linha interessante porque é muito difícil jogar contra esse counter porque é uma mana só. Às vezes, é literalmente uma diferença de custo. Então, fica bem complicado. Mas se o Patrick consegue, por exemplo, não tomar counter numa volta, ele já tem janela pra jogar muita coisa, né? Encaixar exatamente o deck, né? O tipo de jogo que ele quer, né? A gente não viu o side dele, mas se ele ainda tivesse Epifania, ele conseguisse acertar aqui. Interessante. E esse Juari é justamente pra isso, é pra fazer o Túlio ficar virado. Então, é aquela jogada que você toma e você fica desconfiado. Você fala, tem... Algo de errado não está certo. Exato. Muito bom. Muito bem colocado. Porque aí é uma decisão importantíssima, né? Porque esse counter, esse único terreno que dá o acesso à mana dele é ele pensar assim... E ele pensar tanto tempo assim também pode até demonstrar que... Cantar a bola que esse counter está na mão, né? Então, talvez o Patrick realmente queira, na volta, jogar mais em volta desse counter. E ele vai pagar um, quer fazer a carta na mesa, porque ali, em tese, ele ainda tem a sua limbala pra poder dar uma proteção pras criaturas pra essa mesa, né? E não perder essa mesa toda na volta. Sim, ele desenvolve bem nesse sentido. Tipo, eu gosto muito de ver jogos de jogadores de tão alto nível como o Patrick e o Túlio, porque eles começam a fazer esses mind games. Então, você solta isso, daí você fala, às vezes ele quer que eu fique full-taped. Mas se ele não quiser que eu fique full-taped, se ele quiser que eu faça outro... Por exemplo, esse bounce. É maravilhoso. Ah, vou sacrificar. Mas se eu sacrificar, eu tô fazendo... Ele fez uma mana de história de criatura. Sim. Só que não. Então, ele deve ter remoção, porque ele já tentou me fazer ficar full-taped antes e agora ele abriu. Então, assim, eles vão fazendo vários níveis de jogo pra pensar justamente nesses mind games, porque eles sabem que o adversário tem um nível tão alto que ele vai começar a ler as suas jogadas e o dragão tá visitando. Vamos ver se o Patrick vai mandar uma remoção, se ele vai mandar um turno extra, né? A gente não sabe como é que ele... Ele veio com o size dele. Agora o Patrick tá dando uma pensada. Exatamente. É que é complicado, porque ele já tem bastante mana pra desenvolver, né? Ele comprou bastante carta. Tem que aproveitar essa janela, de repente, do Túlio aí todo virado. O Túlio, na volta, ele já tem letal na mesa. Então, se ele conseguir se proteger... Se o Patrick passa esse turno aí e o Túlio consegue se proteger das ameaças, das remoções, ele tem... Já tá propondo esse letal, né? Então, é muito possível que a gente vá ver aí o Patrick fazendo algumas contas de como ele vai ganhar esse jogo, né? Porque mana ele tem e recurso na mão. Ele tem bastante também, né? Então, a gente não tem acesso à mão dele. Mas, assim, tem sete manas. Eu acho que se tivesse um turno extra, o Patrick já teria feito. E eu acho que ele não fez um ataque leviano. Tipo, ah, não, tanto faz. Eu só batei aqui e tal. Ele provavelmente deve ter duas, até três interações na mão dele. A pergunta é como que ele vai jogar. Achei muito interessante que ele abriu com a esperança do Evanescente. E isso fazia o Túlio ter que pensar muito na jogada. Então, o sequenciamento do Patrick foi muito, muito bom aqui. De tudo, né? Ele fez um joalho ali que chamou e não chamou, né? Daí a jogada ficou meio estranha e fez ficar full-tépede. E é o que ele faz. Ele encaixa, então, a cólera, que é pra não tomar letal. E o dragão vai visitando. Então, bem interessante. Porque o Patrick foi cantando que ele teria alguma coisa e no final ele tinha nada. Exatamente. Mas, assim, vamos lá. Ele deu essa remoção, que é até uma remoção cara, né? Pra tirar essas duas criaturas da mesa. Isso pode cantar algum recurso que ele ainda não tem na mão? Então, o ponto é assim. Ele também criou uma situação que o Túlio pode simplesmente atacar com o Teletal. É isso que eu ia falar agora. Pera aí, quer sair e trair agora, meu amigo? Vai ficar grande. Só que se tiver outra esperança, é o Turniport. Não era... Nossa, o quê? Meu amigo! Tirou o coelho da cartola, mas, assim, tirou esse coelho que deve estar pesando uns 5 quilos, meu amigo. O que foi isso? Da onde que ele tirou? Nem a gente tinha... Não, ele tinha ali. Ele precisaria de mais um terreno pra fazer a jogada. Acho que a linha do Patrick foi eu preciso continuar atacando pra fazer a minha melhor versão de cólera ali. Se ele tiver um terreno, eu perco. Às vezes vai que o cara tem medo de atacar em cima da esperança do Evanescente. Túlio não tem medo de nada, né? A gente já viu aquele... Hulk esmaga completo o estilo de jogo dele. E é isso aí. A gente vai pro Game 3. Todo jogo do Túlio. Então, ainda aí, para o seu Game 3 qualidade, né, meu querido? Que bom! Sim! É muito bom assistir jogos assim, cara. Disputados. Jogos divertidos, inclusive, de assistir pra caramba, né? E tá lá, cara. Game 3, acho que... A galera que tá assistindo, a galera do chat, a galera que tá assistindo em casa, não esperava menos, né? E já vou também agradecendo todo mundo que tá aí acompanhando, lembrando que todo mundo que chegou agora ou que chegou pela raid do Sanduba, sejam todos muito bem-vindos, né? Esse é o primeiro Arena Legends, o evento aqui feito pela comunidade, pra comunidade, que vai trazer toda segunda-feira à noite, aí, a partir das 7 horas. Partidas como essa que vocês estão vendo aqui, né? Bem disputadas, onde vocês vão ver aí sempre uma personalidade aí da nossa comunidade, seja jogador competitivo, seja produtor de conteúdo, mas você vai ver aí personalidades jogando, disputando uma premiação de 500 reais, né, Roda? Exatamente. Aqui, é... Cria uma situação, né, já pra usar o counter. Pro... Pro turno, até achei que foi muito bom, porque ele não tinha meio que uma utilidade pra esse turno, né? Ele consegue conectar aqui um pouquinho e na volta começar a fazer as limvalas. apesar de que... Pensando pro Patrick, eu também não ficaria muito triste de ter tomado esse counter, porque basicamente era duas manas, vou evitar um de dano, talvez dois, né, pensando num próximo ataque ou até três. Mas é muito melhor do que tomar numa jogada gigantesca, né, que faz você tomar um completo letal. Vamos ver como é que o Túlio vai desenvolver. Aqui, lembrando, o Patrick já tá com a sua base de mana, né, bem tranquila. Então, ele vai vir pra um jogo mais safe aqui, mais bom, um bom jogo por parte do Túlio e lá vem o Limvala. Lá vem o Limvala. Uma coisa que é interessante também, ô, Rudá, é que não vem o Limvala. O Juari veio pra, né, esse uma maninha aí de sobra, não deixa cair em campo. O Túlio tem outra ali na mão, então tá em tese tranquilo aí pra poder, né, na volta fazer, desenvolver essa Limvala novamente, mas acaba atrasando um turno dele, né? Sim, ele vai dando uma atrapalhada e o Patrick nem pensou, né, sabia que tinha que fazer o Dilúvio no turno dele por conta de counter. Ali ele não queria tomar um counter, porque realmente ia ser o turno inteiro dele tomando um counter. Ia ser um turno, né, turno 4, que é um turno importante. Já foi rapidão. Mandou aquele Juari no modo Vigiar e Punir e já colocou mais duas cartas e vai controlando bem os pontos de vida dele. O Túlio não tá querendo jogar tudo na mesa, porque ele sabia que o Patrick ia entrar num turno 5, ele não queria se abrir pra tomar o Dragão da Ponte Dourada, ele sabe que é uma das cartas mais importantes do jogo do Patrick e olha lá, hein, ó, só um, dois, três, pim, toma. O bichinho tá cutucando. Ó, e dá pra perceber que também o Túlio vai começar a ficar numa situação complicada, porque ele não encontrou a segunda fonte de Mana Azul. Então, ele tem aí uma possibilidade, de repente, de fazer uma Limbala ficar aberto pra um counter ou então, né, até, de repente, se conseguir diminuir o custo desse draw dele, conseguir fazer um draw e também ficar aberto pra um counter, mas ele não vai achando a segunda fonte de Mana Azul. Isso aí pode dificultar a vida dele, né? É bem complicado porque ele não consegue dobrar a jogada, né? E se ele ficar fazendo um pra um, ainda mais contra um adversário que tá gerando um card advantage e tá selecionando as cartas, você sempre perde, né? Fica muito fácil pro seu adversário te controlar. Eu entendo o ponto dele, ele não pode tomar dragão, ele sabe disso, mas ele não vai conseguir encaixar muito bem. Ele pode tentar fazer o squad commander e é aparentemente a linha, ele sabe que ele tem que colocar um clock, mas é, olha, é tipo, é quatro, mano, é uma jogada que fica lenta. Sim. O Patrick ganha tempo e abre, né, os escudos, né, shields down, né, os escudos estão pra baixo pra um possível dragão pelo lado do Patrick, né? O Túlio tem que forçar um clock porque ele sabe que o jogo é mais pro Patrick. O jogo longo é do Patrick e não dele. Eu acho que também ter que jogar nessas linhas aí acaba mostrando muito pro Patrick o que ele tem na mão, né? Então, assim, acaba assim, o Patrick conseguindo ler essa mão do Túlio vai ficar mais fácil pro jogo dele pra ele saber em cima do que jogar do que o Túlio conseguindo ler a mão do Patrick, já que o Patrick pode ter uma infinidade de possibilidades ali na mão, né? O Túlio a gente sabe que ele tem bicho e counter, né? É bicho, counter e draw, né, basicamente. E o Patrick encaixa uma carta muito boa aqui que é o Ovo Fumegante, né? É uma das cartas importantes e já começa a ir gerando situações. De novo, o Túlio usa um counter, consegue, né? Acerta o counter, só que é uma situação muito pequena ainda, não é uma situação de grande vantagem pro Túlio, né? Como ele fez algumas vezes já. Então, vai ficando aquele jogo meio estranho, agora tá o Ovo Fumegante, ele trava a mesa, o Túlio conhece a situação e ele sabe, já que tem um dilúvio ali do lado do Patrick, quando esse dilúvio for conjurado, o Ovo Fumegante simplesmente flipa, mesmo tomando o counter, o significa que o Patrick vai ter um dragão na mesa. É, esse ovo aí que demorou pra caramba, né, pra aparecer nesse jogo agora, não apareceu no game 2, acho que brilhou, né, no game 1 e é uma carta chave, uma carta importantíssima, agora, quando esse dilúvio cair aí novamente, águas vão rolar, né? Olha lá, olha aquele trocadilho bonito, um padilho gostoso, pomposo, deixa um pavê longe desse homem. Mas é, cara, se o dilúvio é conjurar pra fazer o efeito, o turno, né, ele tem duas linhas aqui, ele pode ir agressivo a fazer ele em vale, ele podia ir até ativar a main lane, ele vai pra tentar comprar carta pra desenvolver, muito ruim seria pra ele se tivesse algum counter ali do outro lado, mas foi bom, até ele achou remoção e tal, mas ele não tá achando criatura, o deck dele precisa ter criatura, não é mesmo? As duas, as três criaturas, tudo custa menos, as coisas se ajudam, esse game tá estranho e o Patrick vai punir, ele vai punir, manda o dilúvio, tudo bem que, né, tem a chance de voltar ali com uma remoção, se o Patrick não achar alguma resposta, mas o dilúvio resolve e o dilúvio aqui, ele olha muita carta, então já fica mais interessante. Agora são sete cartas, né, quase um dig to time, né? Isso, manda aquele famoso digão da massa, e o dragão começa a conectar, a minha dúvida é se o dragão vai ficar na mesa, mas como o Túlio tá com uma mão pesada, por assim dizer, né, ele ainda tem que desenvolver um pouquinho mais algumas coisas, talvez se o Patrick tiver uma resposta, isso fique muito ruim pro Túlio, mas ele consegue passar com um counter de pé, então acho que as coisas ficam mais tranquilas pro Túlio nessa partida, mas daí a gente vai ter que ver o que o Patrick achou ali, acho que as linhas do Túlio foram muito boas, quando ele tava apertado ele falou, vou comprar carta pra ter uma volta melhor, e aí vai desenvolver, aparentemente o Patrick tem alguma resposta sim, pode ser, por exemplo, uma esperança devanescente, tentando voltar o dragão, e por exemplo, levando o Tolkien, né, com a habilidade desencadeada, vamos ver como é que vai ficar isso, ou ele vai mandar ali direto, não, mandou um Spike ali pra dar um de dano e dois, e aí, o Túlio vai preferir não anular, mas é exilado o ovo fumegante. Sim, até porque também não é como se fosse fazer toda a diferença do mundo, perder esse Tolkien e tomar dois, só que agora, meu amigo, se tem mainland de um lado, tem mainland do outro também, só que a mainland de lá é 7 barra 7, Ruda. Ela não, visita, visita complicado, porque, qual que é o grande problema aqui? Porque se o Patrick volta de dragão, ele apresenta uma situação onde o Túlio tem que ficar mais pra trás, ou o Túlio tem que fazer uma corrida meio estranha, né, a famosa, famigerada race, olha lá, o Túlio fez o, fez, é, lembrar o nome da carta, o que que, né, o Túlio gosta de complicar a gente, a Parágona de Tajuru, ele fez o que eu considero o modo secreto, que é o modo com reforçar, né, que você consegue criar mais vantagem de card e tal, então vai isso, e consegue ainda passar com o counter de pé, só que o Patrick leu bem, falou, você tá com o counter, demorou, bateu 7, cara, visitei 7, e aí, aí o Túlio fica, né, pô, e aí vamos a 3, exatamente, e aí vamos a 3, e o Patrick anula completamente a ideia do, do counter, do, do Túlio, né, apesar de que o Túlio consegue fazer agora algumas fichas, e pode parar todo esse ímpeto pelo lado do Patrick, né, a jogada do Patrick, ela é boa, mas o problema é que não desenvolve nessas jogadas com mais ímpeto, pode ficar bem estranho, aqui, por exemplo, faz 2 tokens, consegue bater 3, então desenvolve bem, agora, na volta tem mais tokens também, né, isso, não, ele desenvolve bem, então não é como esse 7-7, fosse fazer uns ataques muito estranhos, e olha, agora pegou na curva, se não tiver counter, pegou na curva, vamos ver, vamos ver, porque agora, nossa, acertou, nossa, que, opa, só que não, amigo, tinha counter, não tinha resposta pra counter, só que tinha outro dragão, e agora não tem o que fazer com 3 de vida, o Túlio vai tomando esses 4 de danos do dragão, e meus amigos, é isso, derrota, vitória do nosso camarada, Patrick Fernandes, que jogo foi esse, Rudak, que jogão, hein, pelo amor de Deus.